Ah, velha, Tom! Ah, fresco! O que é que é? Eu faço aqui! Vambora! O que é que eu faço? Averro, cuidado! Cuida, cuida! Para nós ir! Fazem mais! Oh, sei lá! Viu, quem? Ihuu! Cacau, eu vou fazer isso! Não sai lá, Cacau! Ah, meu Deus do céu! Ô calor! Uma quentura grande! Nossa! Aí eu rebola onde se metu? Ok! O que? Aí, Téá, quando eu me assoar, eu passo... Vou rolar o ré! Aí você diz, ô calor! Vai! Peraí, vai! Caí! Nossa! Ai, meu Deus do céu! É muito estressado, ó! É muito estressado, ó! Sai zumpeito! Vou! Não vai! Juliano, é carinha você! Juliano, mas tá demorando! Tô aqui! Tá, amor! Eu vou fazer a massagem agora, sei como vai ser boa! Ah, nós... Ah, ele... Ah, é... Arreca eu tô... Ah, eu estou fazendo isso! Ah, meu Deus! Tereis, meu! Tereis, meu! Ah, eu tô... Ah, eu tô, ó... Ah, eu tô aqui! Ah, ah, ah! Tereis, meu! Tereis, meu! Ah, 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 ah! Tereis, meu! Você é quieto, Maria? Você é quieto? Espera aí que tem que colocar de novo, Dona Irene. É do outro. Eu acho impressionante algo. Ficou de vento e pouco.